Você com essa mania sensual E sentido de olhar Estende o seu rei em conta adiante Fiel e estendido de lhe cantar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Hoje está fazendo um ano e meio, amor Ai, 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 que eu estime por aqui Descoviado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer, amor Ai, 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 se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você Foi tudo, foi de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai, se naquele dia você Foi tudo, foi de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando E vi, e vi, e vi Pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu Não sei não, assim eu acabo me entregando